Os hebreus foram condenados a viver como escravos, e somente um sentimento pode libertar o povo da dor. Nossa fé sobreviverá a tudo, meu amigo. Deus está com cada um de nós. Mas a vingança de Nabucodonosor está apenas começando. Izequias foi capturado com vida e está sendo trazido com toda a sua família. A punição pretende dar ao rei de Judá? Algo à altura de sua traição. Música